Oi, tudo bem? Primeiramente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou te contar quatro erros que eu cometi no meu orçamento quando eu não sabia organizar. Isso mesmo, lindona? Se por acaso você acha que eu tive educação financeira na minha infância, dos meus pais, né, ou de professores, uma pessoa ali que me orientasse com o meu dinheiro, nada disso. Simplesmente eu achava que eu só poderia conquistar as coisas através de dívidas, se eu queria alguma coisa eu ia lá, parcelava desde que aquilo coubesse no meu orçamento, porque foi assim que eu vi os meus pais, né, na verdade eles já passaram por situações muito difíceis, né, lembranças que eu tenho na minha infância e hoje eles têm conquistado as coisas porque eu tenho, né, orientado, ajudado, isso é muito gratificante e vou até falar que vou gravar um vídeo com eles. Deixa muito like nesse vídeo pra eu entender que vocês querem esse vídeo aí, ó, ainda esse ano, tá bom? Quando eu era solteira, eram só as minhas contas, né? Eu não pagava aluguel porque eu morava com os meus pais, não tinha muito compromisso, ajudava numa conta ou outra, mas era muito mais simples porque eu só precisava lidar com o meu dinheiro, certo? E eu e minha irmã, a gente queria passear, fazer algumas coisas, eu ia lá, parcelava e fazia, né? Era só assim, eu não tinha tanto compromisso. Quando eu me casei, eu comecei a perceber que não dava mais pra eu fazer o orçamento Deixa a Vida Me Levar. Quem acompanha os aulões aqui sabe, né, do tanto de conteúdo que eu tô colocando. E o orçamento Deixa a Vida Me Levar é simplesmente quando você vai vivendo e vai pagando as contas que aparecem, vai comprando aquilo que você vai precisando, sem planejamento, sem ter uma meta, é como se fosse aquele guarda-roupa ali todo desorganizado, sabe? Esse é o orçamento Deixa a Vida Me Levar inventado por mim. Quando nós nos casamos lá em setembro de 2018, né, nós não tínhamos noção de como organizar o orçamento, nem eu, nem ele, né? Porque, gente, isso não é ensinado. Isso até devia ter um curso pra noivos, né? Como organizar as finanças depois do casamento. Então, alguns erros que eu tive, e aí depois eu fui, né, a gente foi ajeitando com o tempo e tudo mais, que eu vou contar pra vocês quais são, e aí vocês conseguem aplicar na vida de vocês também, esse conteúdo vai fazer sentido, tá? Se você já gostou do tema, gosta de minimalismo e finanças, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like agora mesmo no começo, porque isso indica pro YouTube que esse conteúdo é bom e ele mostra pra mais pessoas que muitas vezes ainda não me conhecem e podem ter acesso a esse conteúdo, tá? O primeiro erro foi o de não ter teto de gastos. Pra quem não sabe, teto de gastos é um valor ali pré-estabelecido, onde você vai direcionar pra suas contas variáveis. Então, por exemplo, alimentação, né, gasolina, aquilo que você precisa comprar todos os meses, as suas contas mesmo. Gente, nem sabia o que era isso. Teto de gastos é o quê? De comer? A gente não tinha ideia. E o que a gente fazia? Tanto eu quanto ele, né, recebia, ele recebia um dinheiro e eu sacava o meu dinheiro, tinha esse hábito de sacar. A gente deixava ali em casa e aí simplesmente ia comprando, né, pagava as contas, ia na lotérica pagar as contas, né, porque não pagava pelo aplicativo ainda, já ficava naquela fila no começo. E aí a gente deixava o valor ali e simplesmente ia pegando, ia no mercado, ah, tô com vontade de fazer isso, ia lá e pegava. Tô com vontade de fazer aquilo outro, ia lá e pegava. E não tinha um controle de como fazer aquele dinheiro durar o mês todo. E essa é, muitas vezes, a situação de muitas alunas minhas que vêm pra mentoria, simplifique suas finanças, né, ganham bem muitas das vezes, mas não tem esse controle. Simplesmente, quando é lá pro dia 22, 23, já não tem dinheiro, ficam aí ansiosas pelo próximo pagamento. Você é assim, comenta aqui se você ainda tem essa dificuldade, tá bom? E se você sente que precisa de ajuda pra realmente organizar suas finanças, pra conquistar uma meta, um sonho que você tenha, aqui no primeiro comentário tem o link do meu WhatsApp, eu vou amar te ter como aluna, te orientar numa mentoria individual, tá bom? É só mandar mensagem aqui que eu te explico tudo como que funciona. Eu tenho atendido várias lindonas pelo Brasil e tenho até uma aluna internacional do Reino Unido. Tô ficando chique. Você pode ser minha aluna também, tá? É só me mandar uma mensagem aqui. Como isso acontecia com a gente, muitas vezes chegava lá pro dia 25 e já não tinha mais dinheiro. E teve vezes que quase a gente teve que usar o cartão de crédito. Não chegou a isso porque meu esposo dava aula de personal, aí nesse dia ele acabava recebendo, e aí dava tempo de eu receber, né, de vir o pagamento da prefeitura. Mas, gente, isso ficou, a gente casou em setembro, aí foi o orçamento de setembro, outubro. Quando foi em dezembro, eu já fiz uma coisa diferente. A gente começou a guardar dinheiro pra nossa metona, que sim, logo, logo vou poder falar pra vocês. E foi aí que tudo mudou. Foi aí que a organização financeira entrou na minha vida em 2021 e tornei uma educadora financeira minimalista, não é mesmo? Mas eu quero que vocês saibam que esse foi o primeiro erro. Não ter teto de gastos, isso atrapalhava muito a gente. O segundo erro era o atraso pra pagar as contas, né? Como a gente, né, eu, ele morava sozinho, mas eu não tinha essa responsabilidade de pagar a conta de água, a luz. Então, vinha, ele quando era solteiro tinha o hábito de ir lá na lotérica pagar as contas. E eu não sabia, então eu acabei seguindo lá na lotérica e pago. Só que, por muitas vezes, a data do vencimento aí da fatura não é a mesma data que a gente recebe. Então, a gente tinha que esperar pra poder ir lá pagar e isso atrasava, né? E dava juros e multas e tudo mais. O que eu fiz pra resolver isso? Eu coloquei as contas em débito automático, que facilitou muito a minha vida de não precisar ficar se preocupando com isso. E ainda, o que eu consegui fazer também é deixar preparado já na conta o valor pra ser pago no mês. Então, por exemplo, na minha conta corrente, quando eu recebo, eu já deixo o dinheiro da água, da luz, da internet e do meu plano de celular. Eu sei que ali, durante o mês, vai ser descontado e já tem fundo ali. Terceiro erro é que a gente achava que a gente tava rico no começo do mês, não é mesmo? Ai, vamos sair, vamos comprar isso, vamos comprar aquilo, porque a gente recebeu, tem dinheiro. É a síndrome da riqueza temporária. Você passa por isso, lindona? Comenta aqui também, que eu quero saber. Essa síndrome da riqueza temporária nada mais é do que você ver uma bolada de dinheiro, muitas vezes, na sua conta, e você achar que tem dinheiro sobrando, não é mesmo? Sem antes fazer o seu orçamento antes. É por isso que eu não gosto da expressão Se pague primeiro. Porque não existe se pagar primeiro se você não tem um orçamento organizado, lindona. Não existe. Agora eu tô econômica. Em 2022, eu vou economizar, eu vou guardar mil reais e vou pagar, mas em todos os meses eu vou me pagar primeiro. Aí vai lá, transfere pra uma conta, ou investe os mil reais, e aí não tem dinheiro o resto do mês pra poder pagar as contas. Como é que você vai fazer isso? Entende? Isso de se pagar primeiro, claro, é muito certo. Mas desde que você tenha um orçamento organizado, e é isso que eu ensino pras minhas alunas. O quarto e último erro era nada mais, nada menos do que ele mesmo. Não ter uma meta, não ter um objetivo. A gente simplesmente vivia pra gastar, né? A gente ia lá, comprava, quando dava, fazia as coisas, mas a gente não tinha ali um objetivo de fato específico pra que a gente se organizasse. E foi a partir daí, quando a gente conseguiu, né, delimitar uma meta pra gente em tanto tempo, porque uma meta tem isso. Você não pode simplesmente, ah, eu acho que vai durar tanto tempo. Não, você precisa ser específico de quanto tempo ela vai durar. Você precisa ser específico de quanto você vai guardar por mês. Tudo isso precisa ser muito específico e muito planejado pra que você consiga aí fazer esse plano de ação. Não é que você vai deixar de viver o hoje pra simplesmente ficar projetando a sua felicidade pra quando você alcançar a sua meta, tá? Eu, né, já consegui alcançar a minha metona, logo, logo vou falar pra vocês o que que é. E aí eu comentando com algumas amigas, aí elas falaram assim, Ah, Lana, mas aí você deixou de fazer tudo, né? Você não comprava mais nada. Você é isso, você é aquilo. Você não podia pedir um delírio, você não podia pedir um lanche. Eu falei, não, gente, não é assim. Saber direcionar o dinheiro pro lugar certo não é deixar de comprar, mas é deixar de comprar aquilo que não faz sentido pra você, aqueles ralos de dinheiro que estão no seu orçamento. É por isso que você precisa, de fato, entender o que que faz sentido pra você e usar o minimalismo pra isso, tá? Um outro exemplo que eu gosto muito de dar, lindona, é essa projeção que muitas vezes a gente faz, que a gente vai ser feliz só quando a gente realizar a nossa meta, essa ansiedade é assim. Vamos supor que você vai viajar pra um lugar onde você não sabe onde é, você nunca foi, e você não sabe muito bem o caminho, você não sabe quanto tempo vai levar. Eu aposto que na ida você fica naquela ansiedade, né? Ai, meu Deus do céu. Quando que vai chegar? Tá demorando? Será que é por aqui mesmo? Como é que vai ser lá? E tudo mais. Agora, na volta, você sente que a maioria das vezes a viagem é muito mais rápida na volta? Por quê? A gente já sabe quanto tempo vai demorar, a gente já tá mais relaxado, a gente sabe que a gente vai chegar, de fato, no nosso destino, a gente sabe aonde é o destino, a gente tem clareza. É a mesma coisa com as nossas metas. Quando a gente tem uma meta, nós precisamos ter clareza do caminho que a gente vai seguir, senão nós vamos ficar sempre ansiosos. Quando que eu vou conseguir? Meu Deus do céu. Eu preciso comprar minha casa própria, mas quando que eu vou conseguir comprar minha casa própria? Não sei, não tenho noção. Entende que é isso que te deixa ansioso? E muitas vezes, por não ter essa clareza, faz você comprar mais dívidas e mais compras por impulso, muitas das vezes. Então, você precisa dessa clareza. E já sabe, se precisar de alguém pra te dar esse empurrãozinho assim, ó, pra pegar na sua mão e falar, vamos aqui, vamos definir suas metas, vamos definir os setos de gastos, vamos fazer tudo certinho pra começar 2022, ó, tudo alinhado. É só me mandar uma mensagem aqui, o link tá no primeiro comentário, eu espero você, tá? E se você gostou aqui desse vídeo, já sabe que tem a nossa hashtag. Coloca aqui a hashtag economia, que é saber que você gostou desse conteúdo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!